Grandes inovações surgem de ideias pouco usuais, aquelas que fogem do lugar comum e buscam desafiar a ordem estabelecida das coisas. Mas sabe o que também surge da mesma forma? As ideias nem tão boas assim. Pois é, muitas vezes o que parece que vai revolucionar o segmento não passa de uma ideia bizarra. E é por isso que o top 6 do sexto round de hoje vai listar as ideias mais malucas do MMA mundial. Veja bem, a gente não está aqui para julgar se a ideia é boa ou ruim ou se faltou muito ou pouco para poder dar certo. Na verdade, o objetivo aqui é só listar aquilo que tem de esquisito, aquilo que é de fora da caixinha dentro do mundo das artes marciais mistas. Bora para a lista? A gente sempre começa as listas com umas entradas mais light, alguma coisa assim que não é tão pesada. E aí a parada vai se intensificando à medida que a gente vai avançando. E vocês vão ver que esse número 6 não passa nem perto dos outros itens da lista. Mas não deixa de ser uma ideia de jirico, como diz minha vozinha. Antes de tudo que está aqui hoje, dos bilhões, da fama e das múltiplas estrelas, o UFC já comeu o pão que o diabo amassou para poder tentar ser o maior evento de MMA do mundo. Esse dia chegou, como a gente sabe hoje. Mas não sem antes ver algumas tentativas frustradas do Ultimate. Uma delas que acabou rendendo lugar nessa lista. No início dos anos 2000, o Pride reinava soberano no Oriente. E era o ponto focal para todo e qualquer atleta de MMA, antes mesmo do esporte ser chamado popularmente por esse nome. A ideia do UFC, então, para bater de frente com o evento japonês, foi mandar a sua maior estrela da época, Chuck Liddell, para poder lutar lá. E aí, diante do sucesso do Homem de Gelo, o Pride acusaria o golpe. Liddell, então, se juntou ao GP dos médios do Pride em 2003. E até venceu o Alistair Overeem na luta de abertura, deixando todo mundo empolgado com o que estava por vir. Mas, rapaz, na rodada seguinte, ele enfrentou o compatriota Quinton Rampage Jackson. E a surra foi tão grande que os corners tiveram que jogar a toalha. Chuck Liddell voltou para o UFC com o rabo entre as pernas. A organização não conseguiu o que queria. E ainda de quebra, viu um dos seus maiores ativos dar uma desvalorizada tremenda. O Ultimate teria que esperar mais alguns anos para finalmente tomar o Pride. Mas isso aconteceria graças ao poderio econômico e a lei da sobrevivência do mais forte. Veja bem, essa não é uma ideia 100% bizarra. Ela tem muitos pontos aí que valem para a análise, que com certeza influenciaram muitas iniciativas contemporâneas e vão servir de exemplo para outras empreitadas futuras. Muito por isso, a IFL, a International Fight League, vai entrar na nossa lista, mas não vai ter uma posição de destaque. Isso porque essa é uma bizarrice em contexto. Ou seja, só não se criaria naquela circunstância histórica. Falamos de 2006, enquanto a MMA ainda engatinhava em termos de investimentos, atenção do público e pool de talentos. Naquela época, o magnata do ramo imobiliário, Kurt Otto, e o fundador da revista Wizard, Gary Sheamus, resolveram que era hora de fundar uma liga de MMA aos moldes da NFL ou da NBA. A dupla, que se disse inspirada pelo documentário que conta a história de Mark Kerr, acabou montando um modelo de negócios e abriu até captação de recursos na Bolsa de Valores. Eles montaram um plano ousado, que incluía ter os atletas sob contrato, ou seja, recebendo mensalmente e atrelados a clubes, mais ou menos como a gente tem no nosso futebol. Essas equipes se enfrentariam na liga. Mas embora tenha trazido importantes inovações para a MMA, como por exemplo, a adoção de seguros de saúde para os atletas envolvidos, as contas da IFL simplesmente não fechavam. Para tentar compensar, a IFL partiu para o sensacionalismo. A primeira transmissão da nova IFL reuniu todos os estereótipos negativos sobre a MMA e prestou mais de serviço do que qualquer contribuição que essa iniciativa pode ter tido em algum momento. Menos de dois anos após a sua fundação, a IFL fechou as portas. E uma ideia que pode até ser adotada e readaptada no futuro, com resultados bem-sucedidos, naquela altura virou apenas mais uma ideia maluca que não tinha a menor possibilidade de dar certo. O Rio de Janeiro é o berço do que depois viria a ser chamado de artes marciais mistas, mas também é o lugar onde se tem o costume de pegar qualquer esporte e fazer uma versão de areia dele. O futebol de areia foi criado no Rio, e embora haja registros também na Europa e nos Estados Unidos, a primeira forma organizada de disputa de vôlei de praia também rolou na Cidade Maravilhosa. Sabendo disso tudo, eu fiquei muito surpreso que não tenha sido no Rio de Janeiro que eles tiveram a ideia de inventar o MMA de areia. E eu sei que algum de vocês agora pode até estar pensando, mas Lucas, e o Rickson e o Hugo Duarte saindo na mão na praia do PP? Mas calma lá, porque isso aí também não é MMA, né? O que já aconteceu no Havaí e rola até hoje na Tailândia são eventos de MMA organizados em ringues montados na areia, ao invés dos tradicionais tablados e tatames. Isso quer dizer que a luta rola numa superfície muito irregular, que dificulta a movimentação dos atletas, também expõe eles aí a um risco enorme de infecção e outros tipos de contaminação, e além de tudo, tem aquela farofada toda voando que deixa os caras parecendo o Van Damme no Grande Dragão Branco, sabe? Essa é simplesmente mais uma prova de que nem sempre, quando se junta duas coisas maneiras, vai dar um resultado legal. Como um grande fã do melhor jogo de luta já lançado em todos os tempos, The King of Fighters, eu não posso dizer que não me deu uma anesga de saudade quando eu ouvi falar que iam tentar aí lutas de trio no MMA, justamente o esporte que eu acompanho tanto e trabalho. Mas ao contrário do gaming, que você pegaria ali Kyo, Daimon e Benimaru, ia lutar contra alguém que estava de Ralph, Clark e Leona, e aí ia ser um contra um, até que um dos trios acabasse, no MMA eles pensaram em jogar todo mundo no cage de uma vez só. É bom que se diga que não foi apenas uma organização que pensou nisso, foram várias tentativas, e aí as regras variavam um pouco para tentar colocar um pouco de ordem no caos. Na maioria das vezes, a principal regra era de que um atleta só poderia engajar em luta contra outro atleta individualmente, ou seja, nada de juntar num amiguinho só na covardia e depois sair moendo o resto dos caras na porrada. Mas já houve eventos que liberaram essa prática, o que invariavelmente levava ao famoso bololô, já que dois juntavam em um, quem sobrava chegava para socorrer e a vaca ia para o brejo. Eu já presenciei uma luta de três contra três em um evento local da Romênia, mas era um pouquinho diferente, era um estilo tag team, ou seja, cada time ia colocando um lutador por vez para lutar e só acabava quando todos os três tinham perdido por nocaute, finalização ou decisão. E na boa, nem assim o negócio ficou mais interessante. A maior parte do tempo, a gente ficava tentando entender o que estava acontecendo, parecia um eterno regulamento do campeonato carioca. Sinceramente, não dá. Já tem muito tempo que o MMA passou da era do openweight, ou seja, as lutas sem limite de peso. Hoje, com as regras unificadas e as categorias de peso, já é consenso que um atleta com muitos e muitos quilos a mais do que o outro vai levar uma vantagem desproporcional e matar o princípio básico do esporte, que é a isonomia na competição. Mas o evento russo Our Business pegou essa ideia, que já seria absurda por si só, e elevou a enésima potência, colocando um youtuber de 240 quilos para lutar contra uma mulher de 62. Acho que é desnecessário elencar os inúmeros problemas que essa ideia tem, então eu vou me ater apenas ao que aconteceu. A lutadora Darina Masjuki até venceu Grigori X. Tchavok por nocaute, mas a luta durou 90 segundos, que pareceram dois anos, tamanho constrangimento. A tal jogada de marketing, entre todas as aspas possíveis, recebeu duras críticas de figuras ligadas ao MMA. E felizmente, até onde se sabe, não houve mais nenhuma tentativa de fazer algo do tipo. O primeiro lugar da nossa lista vem também da Rússia, onde um grupo de promotores de MMA se reuniu e pensou, cara, MMA é bom, mas sabe o que está faltando? Armaduras medievais e espadas. Pois é, o M1 Global, um dos principais eventos da cena russa, fez por várias vezes edições do M1 medieval, que como o próprio nome sugere, colocava os atletas para saírem na porrada, como cavaleiros medievais. Essa parada, na verdade, começou como uma forma de encher os cards da organização, e aí eles colocavam essa luta entre o card preliminar e o card principal. Mas, eventualmente, o público tomou tanto gosto pela porradaria medieval, que a organização começou a fazer cards só de lutas entre cavaleiros. E aí os caras trocavam chute, soco, agarrão e também golpe de espada e escudo. Por mais que eu entenda a curiosidade das pessoas com esse tipo de coisa, eu só espero que outras modas da Idade Média não voltem. Como a falta de higiene pública, a queima de pessoas na fogueira, e também a destruição completa de vilarejos por saqueadores. Certas coisas são melhores quando ficam no passado. E é isso, essa é a nossa lista de hoje. Você concorda? Discorda? Acha que faltou alguma ideia maluca aí? Diz aí pra mim nos comentários. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, todo mês você concorre a belíssimas camisetas do sexto round, como essa aqui que eu tô usando, ou qualquer outro modelo aí do nosso cardápio que você quiser. Eu vou deixar aqui no card, que aparece bem em cima, uma playlist com todos os episódios do top 6 do sexto round pra você maratonar a partir de agora, beleza? Valeu, um abraço e até mais!